Quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescentes, então me veem as lágrimas ardentes com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes, esse mesmo em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância para dar uma ideia de ventura, como, ó céus, para os ver, terei constância se cada flor me lembra a formosura da bela causadora da minha ânsia. Então, tuco.